O Coração Me coloco a prova pra mostrar Não faço nem fã Pode ser claro de ver O que vier o coração Me coloco a prova pra mostrar Não faço nem fã Foram muitos indecisos conflitos E o pavor do desconhecido Mas descobri o sentido Enfrentando o perigo Destemida, assumida, ouço Os sinos anunciam Na dúvida a verdade aparece Morrendo contra o tempo esquece Sem enfrentar, curar padece Rolando escombros, carrega nos ombros O que não te serve O que não nos serve Incapaz de entender Nunca disposto a perder Destilo fé ao antes de beber Antes de beber Enquanto aqueço a alma em devoção Fracos não são fracos Não se darem as mãos Corrente positiva Frente inconformista Pare os aliados Sem pegar atalho Costando ou não Costando ou não Eu sei Pode ser É claro de ver O que vier O coração Me coloco a prova Pra mostrar Não faço nem fã Pode ser É claro de ver O que vier O coração Me coloco a prova Pra mostrar Não faço nem fã Vivemos num pavio Processo de carburação Motivo pra manter A plena atenção Há sido na sinopse Da nossa condição Brasil Ainda aguardo O grito de libertação Nada vem bom Tudo vira inspiração Para uma nova geração Quem sabe Não vira as amarras Da irrealidade Marchando de mãos dadas Chega de mãos atadas Põe minha mão no fogo Para os pureza que tão na mata Rimas improvisadas Servem como o carvão Pra manter a chama Acesa da revolução Sozinho sou semente Contigo somos caules Com eles somos galhos E assim seremos árvores Sozinho sou semente Contigo somos caules Com eles somos galhos E assim seremos árvores Pode ser É claro de ver O que vier O coração Me coloco a prova Pra mostrar Não faço nem fã Pode ser É claro de ver O que vier O coração Me coloco a prova Pra mostrar Não faço nem fã O coração Me coloco a prova Pra mostrar Não sei se é Não faço nem fã Me coloco a prova pra mostrar, foi tudo em vão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau